Então é mais fácil nós ficarmos o tempo todo, vivendo na periferia da nossa vida, vivendo na máscara, do que constatamos essa dura e terrível realidade. Estamos feitos ossos secos, estamos feitos ossos sem vida, estamos mergulhados nessa sepultura que o texto fala três vezes, que o Deus quer, esse Deus quer abrir as nossas sepulturas, quer abrir os nossos túmulos. A primeira condição para o batismo no Espírito Santo é descobrirmos que nós estamos fechados em nós mesmos, igualzinhos apóstolos que estavam fechados por medo dos judeus no cenáculo em Pentecostes. Enquanto nós ficarmos inventando desculpas, ou colocamos desculpas nas pessoas, ou colocamos desculpas na história, ou colocamos desculpas nos acontecimentos, enquanto acharmos que o problema central da nossa vida está sempre nos outros, não demos ainda o primeiro passo para a experiência do batismo no Espírito. Mas, se prestamos bem atenção nesse texto, o texto nos mostra que a efusão do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é progressivo. No primeiro estágio, ele junta os nossos ossos, ele até recobre o nosso corpo de carne e de pele, mas ainda é um corpo morto. Porque quem não tem o Espírito Santo está morto, a igreja professa isso, o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Quem não tem o Espírito Santo está morto.